Eu adoro o futebol, eu sempre gostei. E quando eu comecei a dar meus primeiros chutes nas bolas e nas canelas, a nossa seleção era a imbatível e orgulhosa tricampeã do mundo. E todos viviam aquela euforia. E naquela época, nos anos de chumbo da ditadura, o meu pai dizia que as coisas eram simples assim. Ou você era comunista ou era capitalista. Ou você votava no partido oposição ou votava no partido governo. Ou você se vestia bem e era um cara legal. Ou deixava o cabelo crescer e era um hippie maconheiro. E principalmente. Ou você era macho e gostava de futebol. Bom, eu sempre gostei de futebol. Hoje eu sou professor de educação física e técnico de um time de futebol de uma escola de segundo grau. O time vai muito bem. Principalmente graças ao talento do Pedro. Vai, vai, vai. Craque. Vai lá. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Estamos na final do campeonato interescolar. E esse título é o grande sonho de todos aqui na escola. Oi, professor. Oi, Ana. E aí, Laura. Professor, o senhor não acha que o Libero tinha que ficar um pouco fixo na cobertura? Vai. Se não, quando a gente perde a bola no avião, Deus nos acuda. Olha só, as garotas estão entendendo de futebol, né? Que tempos são esses, né? Ainda bem, bora. Aí, vamos embora. Ser professor é mais do que exercitar a minha paixão pelo esporte. É estar aberto para uma convivência diária com os adolescentes. Porque mesmo eles parecendo assim tão autossuficientes, eles contam conosco para ajudá-los nessa fase difícil. Ainda mais num mundo que muda tanto e tão rapidamente. Eu conheço um cara super sensível. Ele nunca teve nenhuma namorada, também nunca ficou com nenhuma menina da escola, mas também não é gay por causa disso, né? Ai, como é que eu posso fazer para conquistá-lo? Esse aparente desinteresse por garotas pode indicar ou não que o rapaz seja gay. A orientação sexual de uma pessoa não tem nada a ver com seu comportamento social. E pensar assim é preconceito. Agora, se ele é sensível, como você disse, a melhor coisa é conversar com ele. Porque daí pode surgir um namoro ou uma bela amizade. Até sábado, rapaziada. Valeu, valeu. Oi, Pedro. Parabéns. Você jogou super bem. Obrigado. Arrasou, hein? Tenho certeza que no sábado você vai fazer um montão de gols e nós vamos ser campeões. Vai sim. Claro, não consigo pensar em outra coisa. Ah, mas será que você não queria pegar um cineminha hoje à noite, não sei, fazer alguma coisa? Desculpa, Ilana, mas eu não estou com a cabeça para isso, não, tá? Deixa para a próxima. Valeu. Tchau. Aí, Ilana, o Pedrinho não está afim de sair com meninas, não. Se quiser, eu estou na parada. Sai fora, Michel. Você liga. Aí. Ué, meu? Você fica dando bola para o viadinho feito o Pedro? Ele não é viadinho, não, tá? Ele só é grosso que nem você. Por que você não fala isso na cara dele? Quer que eu chamo? Vamos lá. Ô, Pedro. Tem um cara na minha sala que ele é muito bom em matemática, é craque em futebol, só que eu acho que ele é gay. Pode isso. Ser inteligente, gostar de esportes, tidos como masculinos ou não, a maneira de se vestir, as músicas que gosta de ouvir, nada disso tem correspondência se a pessoa é gay ou não. Estou louco para chegar sábado logo. O diretor disse que vai dar um churrasco se a gente for campeão. É isso aí. A gente vai ganhar, eu tenho certeza. A escola inteira está esperando por isso. É isso aí. Pensamento positivo, mas sem crise. Lembre-se, todos nós somos vencedores. O importante é cada um cuidar de si. Se cuidem, rapaziada. Falou, professor. Falou, professor. Você tem um minutinho? Claro. Bom, é que eu queria te dizer que tem sido muito importante para mim participar desse time. Você está aqui, Pedro. Você merece. Sei lá. A minha cabeça anda meio confusa. Eu ando pensando coisas. Eu estou descobrindo que eu sou diferente dos outros. Não, mas ser diferente não é ser pior. E você não precisa forçar a sua barba a ser igual a todo mundo, né? Olha, professor, o futebol tem sido muito importante para eu conseguir ser forte, mas eu não sei se eu vou conseguir aguentar tudo. Olha, Pedro, tudo tem seu tempo. O importante é você estar bem consigo mesmo. Olha, eu comprei isso aqui numa viagem. É uma bobagem, mas é só para dizer muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu vou usar ela no dia do jogo para dar sorte. Valeu, professor. Obrigado. Eu vou nessa, então, pessoal. Daniel, se você quiser tirar aquelas dúvidas de matemática que você tinha falado, é só passar lá em casa, tá limpo? Tá limpo. Basta que sim. Tchau, tchau. Meu melhor amigo nunca namora. E tem gente que acha que ele é gay. Se for, tudo bem. Eu não sou. Mas eu tenho medo que as pessoas podem pensar de mim. O cara é muito legal e nunca me encantou. Mas eu não queria perder a amizade dele por nada. O que que eu faço? Você não devia se importar se os outros pensarem que você é gay. Agora, não se preocupa. Se o seu amigo for homossexual, a homossexualidade dele não vai passar por você. Assim como você não vai contaminá-lo com a sua heterossexualidade. Cada um na sua. Agora, se vocês são tão amigos, conversa com ele a respeito disso. Jogar aberto só vai fortalecer a amizade de vocês. E aí, saíram as notas de biologia? Saiu sim. Eu tirei nove, não é dez? É sim. Parabéns, sutura doutora. Peraí, Pedro. Você que é tão boa em matemática, como é que você concorda que nove é dez? Olha, eu quis dizer que tirar nove é o máximo, é dez, entende? E a nova, moça... É, demorou, hein? Demorou. Eu vou dar uma olhada nas minhas notas. Pedro, suas notas estão aqui, ó. Já peguei pra você. Seis? Só isso? É, rapaz. Tem que estudar mais. Porque não é só de futebol e matemática que o homem vive, não. Pode deixar. Eu vou me esforçar, diretor. Eu tenho certeza disso. Agora, se concentra no jogo. Porque nós estamos contando com os seus gols. Legal. Gente, até mais. Até mais, diretor. Valeu, Ilana. Pedro, será que a gente podia conversar mais tarde? Mais tarde, tá? Valeu. Deu pra entender? Ilana. Cara, você nunca aprende. Olha, quer saber? Pra mim, esses gays são todos promíscuos. E acabam todos morrendo de AIDS. A única diferença entre homos e héteros é o objeto de desejo. Promíscuas são as pessoas que transam indiscriminadamente sem camisinha, podendo ser gays ou não. Infelizmente, todas as pessoas podem contrair HIV, independente da orientação sexual, se não fizerem sexo seguro. Pensar que AIDS é coisa de gay, além de ser preconceituoso, é perigoso. Porque faz com que os héteros achem que eles estão livres da doença, quando na verdade, não estão. Pedro. Cara, o que você tá fazendo aqui? Eu finalmente terminou essa sua aula. Achei que não fosse mais sair desse convento. Droga, cara. O que eu te falei pra você não vir até aqui? Ah, você sumiu? Eu vim te ver. Tô saindo fora. Calma, não vai não. Eu não tô falando com um homem, sim, com uma criança ingrata e indecisa. Será que não dá pra você entender que eu não tô preparado? Cara, você tá com medo de assumir o lance? Você não tá entendendo o que aconteceu com a gente? Até foi legal e tal, mas passou. Passou? Você não tá afim? Eu sei que você ainda gosta de mim, cara. E se sua mãe soubesse? Você nem pensa em aparecer na minha casa. Mas pra isso você tem coragem. Eu tô te avisando, hein? Você é o quê? Ah, você acha isso? Acha realmente isso? Sonia, poxa, eu fiquei super mal com essa história do Pedro. Nossa, se você ficou mal, imagine ele com aquela exposição toda. Mas, Sonia, será que não tem nenhum tratamento pra isso? Mas gostar de alguém não é uma doença? Gostar de uma pessoa do mesmo sexo não bem, não. A homossexualidade não é uma doença pra ser tratada. Vocês sabiam que desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria, ela tirou o termo homossexualidade da lista dos distúrbios mentais e emocionais. Não tem a ver. Mas, Sonia, por que uma pessoa é homossexual, então? Ninguém sabe. Assim como ninguém sabe porque uma pessoa é heterossexual. A gente pode gostar mais de um sexo do que do outro. Tem gente que gosta dos dois sexos. Por que a gente se sente atraído por uma pessoa alta, por uma pessoa baixa, branca, negra? Assim também é quando você se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. A gente sabe que gosta, mas não sabe por quê. Mas se uma pessoa que descobre que é gay, não tem jeito de mudar? Ela vai ter que descobrir uma maneira de conviver da melhor forma possível com essa descoberta e ser feliz desse jeito. Mas o que muitas vezes acontece é que a pessoa camufla os sentimentos. Ela finge ser uma pessoa que ela não é. E a menina ou o menino que descobre que é homossexual vai precisar de muita coragem, muita sinceridade consigo mesmo para enfrentar essa barra. Vai precisar da ajuda dos professores, dos amigos, dos familiares. Não é feio nem errado ser homossexual. Mas e se a gente gosta de uma pessoa que é homossexual, o que a gente faz? A mesma coisa que você faria se gostasse de um rapaz que gosta de outra garota. aceitar que, infelizmente, não é de você que ele gosta. Ninguém não curte mulher? Ele curte mulher. Ele não se sente atraído por mulher. Agora, se ele for bissexual, ele pode vir a ser relacionado tanto com homem como com mulher. Mas, Sônia, se aquele cara que beijou o Pedro tiver AIDS, o Pedro pode ter ficado doente, não pode? Gente, isso é uma questão complicada. Acho melhor a gente sentar e conversar melhor. Eu quero saber tudinho, porque quando eu transar, eu quero que seja tudo demais que bom. A convivência, os abraços, a troca de carinho, um beijo no rosto, na boca, ele não transmite AIDS. O portador, ele pode conviver normalmente com as pessoas, sem risco pra ninguém. Mas, Sônia, e o sexo oral? Tem algum problema? Gente, o mais seguro mesmo é fazer sexo oral com camisinha. E quando um homem ou uma mulher faz sexo oral, ou uma mulher com outra mulher? A secreção vaginal e o sangue menstrual também pode conter alta concentração de HIV. O mais interessante é usar uma barreira de proteção. É tipo um látex de dentista, ou mesmo uma camisinha cortada num quadrado, desde que vocês usem uma vez só e joguem fora. E qual o maior risco, Sônia? Olha, todas as relações que não têm proteção são arriscadas. Vocês sabem, tem camisinhas que o homem coloca e tem camisinhas que a mulher coloca. Elas têm que estar dentro do prazo de validade, não podem ser expostas ao sol. Tem que abrir com os dedos, pra não rasgar nem furar. Pra colocar a camisinha masculina, a gente primeiro tem que saber que lado ela desenrola. Aí a gente aperta a pontinha, que é um reservatório pro esperma. Aí a gente, segurando essa pontinha, a gente encosta no pênis e vai desenrolando todinho, até cobrir todo o pênis. A camisinha feminina, ela é formada por dois anéis. O anel menor, a gente aperta ele e introduz na vagina. E o anel maior fica pra fora. Nossa, Sônia, valeu mesmo. Eu vou pensar muito em tudo isso que você falou. Gente, agora eu tenho que ir. Depois a gente continua. Obrigada. Obrigada, Sônia. Tchau. Nossa, até que esses adversários são bonitinhos, hein? Olha as pernas daquele ali. Gente, que panturrilha. Olha aqui. Ô, Ná, você viu o Pedro? Não. Ele deve ter ido direto pro vestiário. Então, ele apareceu? Ainda não. Professor, não vai vir, não vai ter coragem. É. Às vezes é preciso ter mais coragem pra enfrentar os amigos com os adversários. E o que a gente faz, professor? Sem o Pedro a gente tá ferrado. Ô, que diferença faz pra que time ele joga? Presta atenção pra todo mundo. A gente vai entrar naquela quadra. E cada um de nós vai dar o melhor de si. O Pedro vai fazer falta. Mas todos nós somos capazes de vencer. Não quero ver aqui ninguém de cabeça. Não quero ver aqui ninguém de cabeça. Eu tenho que sair. O professor Amílio vai ficar no meu lugar. Mas o técnico não pode abandonar o time justo na decisão? O time da Amílio é campeão de um turno. Um amigo não pode abandonar o outro numa decisão. Pedro, eu preciso falar com você. Eu já disse que eu não vou. Eu não quero nem saber daquele time. Pedro, não é por causa do time. Você não entende? É por sua causa. Se você não for, vai ser uma derrota maior que a perda de qualquer campeonato. Eu não quero nem saber. E olha aqui, não é só hoje. Eu não volto naquela escola nunca mais. Eu sei como é que você se sente. Não sabe nada. Como é que pode saber? É porque eu sou gay, Pedro. É. Eu sou gay. Eu sei muito bem o que é enfrentar o preconceito. E como é que você consegue ser tão tranquilo? É. Hoje um pouco mais. Mas há 15 anos atrás, assim como você, eu era jogador de futebol. Era uma revelação. Uma revelação do time juvenil. E justamente nessa época eu tive que lidar com a minha descoberta. Havia muito preconceito. Eu não conseguia apoio. E... Acabei largando o futebol. Deve ter sido uma barra pesadíssima. Foi. Foi difícil. Foi difícil para meus amigos, para minha família. Acabei largando a escola. E isso foi a pior coisa que eu podia ter feito. Porque depois de um tempo eu descobri que o fato de eu ser diferente não queria dizer que eu era um anormal. Eu fui à luta para ganhar o respeito das pessoas e recuperar o tempo perdido. Hoje eu... Eu sou feliz com o que eu faço. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não ia me esconder. Eu ia enfrentar a tudo e a todos. Eu não ia deixar que o preconceito das pessoas fizesse meus sonhos e irem embora. É por isso, Pedro. Você tem que levantar daí e ir até aquela quadra. Eu não consigo. Assim como você não conseguiu, eu também não vou conseguir. Mas isso tudo é muito diferente, Pedro. Eu não digo que seja mais fácil. Mas tem muita gente que encara isso tudo de forma natural. Tem jogador de futebol que posa para a revista gay. Tem um monte de gente famosa que se assume como gay. Pedro, os tempos são outros. Mas todo mundo vai ficar me olhando, me condenando. Alguns, sim. Mas abaixar a cabeça vai dar mais força para os preconceituosos. Não, não. Eu não dou conta. Não adianta. Pedro, você tem que ser mais homem que qualquer um nesse momento. E eu vou estar do seu lado o tempo todo para te dar a maior força. Olha, professor. Eu acho muito legal tudo isso. Acho legal essa força que você está querendo me dar. Mas não adianta. Eu não consigo. Não adianta. Eu não vou. Eu não quero forçar a sua barra. Mas é uma pena. Pai, mãe, vocês estavam aí ouvindo. É, é muito triste, meu filho. Tem que descobrir isso assim. Olha, eu fiquei muito admirado, sabe? Calma, Lava. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Calmo. Eu só estou muito chateado. Desculpa. Por você não ter me contado, meu filho. Desculpa. Eu não queria ser assim. Eu não queria decepcionar vocês. Desculpa. Para, meu filho. Para com isso. Lava, por favor. Você vai ter que me pedir desculpa, sim, meu filho. Você vai ter que me pedir desculpa. Mas é por não ter me contado. Você, você não tem que abaixar a cabeça, não. Você não tem que absolutamente pedir desculpa a mais ninguém. Nem para mim, nem para mais ninguém nesse mundo. Por ser o que você é. Está entendendo? Levanta a cabeça, meu filho. Olha para mim. Eu sempre tive muito orgulho de você. Eu e sua mãe sempre tivemos muito orgulho de você. E vamos continuar tendo. Por isso, você não vai deixar que nada, nem ninguém, te faça sentir vergonha. Porque você não fez nada de errado. Está entendendo? Olha, filha. Eu não posso dizer que eu sempre sonhei ter um filho gay. Mas você sempre foi o filho que eu sonhei ter. E se você... Eu só vou ter que mudar um pouquinho o meu sonho, né, filho? É isso, meu filho. Pega essa camisa. Vamos lá. Põe essa camisa. Vamos para esse jogo. Vamos lá. Mas, pai... Você não tem que ficar se escondendo. Todo mundo vai para esse jogo, não é, Maria? Nós todos vamos para a Maria. Olha, quando você chegar lá, você vai olhar todo mundo cara a cara. Eu nunca imaginei. Nem eu, meu filho. Nem eu. Agora, a gente vai se arrumar e já está indo. E você bota logo essa camisa que você já está mais do que atrasado. Será que dá tempo? Claro que dá, Pedro. Vamos, vamos. Eu acho uma sacanagem o cara não ter aparecido. Ah, eu acho que ele não tinha que aparecer mesmo. A hora que ele precisou de um apoio, ninguém foi lá dar uma força para ele. Eu nunca pensei que ia sentir tanta vontade de ter um gay ao meu lado como naquela hora. Mesmo ele sendo gay, ele tinha que ser mágico para enfrentar a situação, pô. Então ele tinha que vir ajudar a escola? Se fosse comigo, eu não enfrentaria não também. Ele tinha que vir. Quanto foi o jogo? Quem ganhou? Pedro conseguiu reverter o placar? Isso não importa. O importante é que um campeão tem que saber vencer as suas competições internas. Um vencedor se faz pelo reconhecimento dos outros. E pelo seu próprio. E todos nós, em nossas vidas, podemos ser campeões. E todos nós, em nossas vidas, podemos ser campeões dos outros. E todos nós, em nossas vidas, podemos ser campeões dos outros. Um vencedor se faz pelo reconhecimento dos outros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto